Uma maneira de entreter e sensibilizar, de trazer para o palco as questões do dia a dia, de discutir sobre a violência e promover a reflexão. Esses são os objetivos da peça Rosa Choque. O nome não tem apenas relação com a cor que usualmente se identifica ao sexo feminino, mas há também uma forma de mostrar o quanto essa cor pode representar justamente o choque, a força e a luta. O espetáculo fala da violência contra a mulher e o principal objetivo é provocar uma reflexão acerca desse tema. O que a gente quer com esse espetáculo é pensar por que essa violência é tão estrutural e ela é tão enraizada na nossa sociedade e pensar quais são as dificuldades para se fazer com que ela acabe. A proposta é do coletivo Os Conectores de Belo Horizonte. Rosa Choque já conquistou o prêmio de melhor direção, melhor ator, melhor iluminação e melhor espetáculo. Agora, apresenta essa arte com questionamento pela primeira vez no Festival de Teatro de Curitiba. A ideia é que o público passe a perceber outros pontos de vista e que coloque em prática aquele conhecido ensinamento, colocar-se no lugar do outro. Tudo isso por meio de depoimentos reais, performance e homenagens a grandes mulheres. Mas o diferencial da peça está em uma cena específica na delegacia. E a gente vê no dia a dia a sociedade julgando mulheres que sofreram esse tipo de coisa. E a gente falou, olha, a gente precisa tratar isso dramaturgicamente de uma forma que as pessoas percebam quão absurdo é isso. Então a gente procurou inverter os papéis. Então, no caso, não é uma mulher que sofreu o abuso, é um homem. E aí, para as pessoas perceberem, vendo um homem sofrer as coisas que as mulheres sofrem, como a gente tem um machismo que está nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e a gente não se dá conta. Por se tratar de um problema que ainda tem muito para ser resolvido, a gente já adianta. A peça não tem final feliz. Mesmo assim, a mensagem que fica é a de esperança. A gente quer mesmo colocar o dedo na ferida, mas mais para fazer com que ela cicatrise, com que ela melhore, do que dizer que ela não existe, tapar. Então, por isso, a gente coloca o tema de uma forma menos romantizada. Mas, ainda assim, a gente tem esperança de que o espetáculo pode ser uma forma de fazer as pessoas pelo menos pensarem em respeito. E aí promover essa melhoria, essa evolução. A gente tem que fazer as pessoas pelo menos pensarem em respeito.